Amigos, senhoras e senhores, hoje eu e o Jota estamos no Minecraft. Certo, Jota? Certo. Gostou do meu novo? Não, tá muito feio isso aí, vamos começar a parar. É verdade. Hoje estamos no mapa de Minecraft, João. Sim. É isso? É isso, é o mapa Minecraft, ok. Olha o mapa de Minecraft, João, não era apenas isso, é aquilo também. Hoje nós temos que fazer quatro wooden planks, que é aquela madeira processada do Minecraft. Vamos, Jota, vamos nessa. Não, não, Jota, não, vai. Santos, eu tenho que estar no advento de desgraça. Oh, meu Deus, vamos fingir que não vimos isso que aconteceu, amigos. Como será que a gente... Oh, feliz Natal. Faça uma picareta, vamos lá, João, vamos fazer uma picareta, vai, bota aí. Para de pegar essa madeira, que isso não é madeira de verdade, a madeira é aqui, ó. Eu não tenho mais poderes. A madeira é isso aqui, galera. O carvão... João, ferrou. Ah, peguei. Oh, meu Deus, o carvão se transformou em madeira. Não, ferro, carvão, carvão. Fiz o craft de tempo. Oh, não. Que isso? Isso é um bloco de madeira pra você? Dá pra abrir, dá pra abrir, dá pra abrir, dá pra abrir. O que? Ok, é picareta que você vai fazer? Bom, João, Minecraft e madeira não são mais a mesma coisa. Nós devemos achar... Oh, tem caverna, né? É, eu tô entrando na caverna pra achar madeira. Tô vendo nix, tô vendo nix, tô vendo nix. É o meu, rapaz, eu tô na caverna pegando madeira. Não, já, mano, tá aqui. Tô na caverna pegando madeira aqui, que é carvão, velho. Tem nix, ali embaixo, ó. Ali é o web do mapa, rapaz, onde a gente tava. Fica lá embaixo? No inferno, você acredita? Caraca, velho. Eu tô pegando muito madeira. Olha o quanto... Eu tô pegando madeira aqui, ó. Tem mais aqui do lado, tem mais aqui do lado. Ah, velho, que merda. Vem, seu ventilador, vem, cebolinha. E, ó, ali do lado. Ah, dane-se, eu não tô nem aí. Peguei muita madeira, já tenho certo. Vou aceitar essa cebolinha. Volta aqui, tem mais aqui. Eu não quero mais, eu quero fazer uma pequena de madeira. Não ajuda mais, não ajuda mais, não ajuda mais. Tô fazendo aqui, eu tenho bastante. Olha lá, transformou tudo em madeira processada. Essa é super madeirona aqui, meu. Vamos nessa, fazer a picareta. Eu acho que não tem nada de estranho. Fiz a picareta, a picareta tá bem. Fiz a picareta, que é bom? Ela pode fazer alguma coisa. Ela pode quebrar as coisas mais rápido. Hã? Como é que é? Ela quebra plantas? Ela quebra plantas? Ok, vamos fazer um trigo. Ele tá pedindo pra gente fazer um trigo. Como é que é esse trigo? Eu não sei fazer trigo. Como é que a gente... A gente tem que usar a picareta pra quebrar a planta? Já tá caindo foda. Do negócio. Ok, tá diferente, então. Tá caindo foda. Olha, tu sabe que eu não consigo participar disso aqui? Porque eu não tenho uma picareta, né? Mas eu tô aqui, olha. É verdade, João. Olha só. Alguma coisa... É, a gente tem que... Calma aí. A gente tem que plantar esse negócio. Plantar o quê? Esse trigo aqui, que na verdade não é trigo. É semente. Pode quebrar aquilo. Quebra cenoura e coloca no lugar da cenoura. Não consigo quebrar isso. Tem que fazer uma enxada? Obrigado, João, pela enxada. Não sei se... Não dá, velho. Não vai. Eu não faço ideia dessa merda. Não faz sentido. Como é que faz? Sentado, sentado. Tem que quebrar de alguma forma, né? Pulando, acho que quebra. Que merda, velho. Olha isso aqui. Talvez eu tentei. Quebra tudo que pode ser considerado uma planta. Pode quebrar tudo que pode ser considerado uma planta. Que diabo que é considerado uma planta, velho? Um cacto. Gênio. Não, ele quebra isso aqui, ó. Stick. Ele dropou stick, é verdade. Cacto, vamos ver. Tem rosas. Se ele é rosa, não é planta. Deve ter alguma coisa. Aqui, aqui. Rosas, rosas, rosas. Ali, ó. Plantas ali, ó. Matinho ali, ó. Tá, mas a gente tem que plantar o negócio lá, né? Mas quebra aí. Não quebra, isso aqui não quebra, essa merda não quebra. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Muita pressão em mim. Eu não sei também, não sei. Bora, João. Bora, planta. Tem que fazer aqui o trigo. Tem que fazer o negócio que a gente precisa fazer, João. Vamos, bora, menino. Eu não sei o que fazer quando a gente tem que fazer isso aí, velho. Tem que fazer o que tem pra fazer, que se não tem pra fazer, não pode fazer, entendeu? Bora, rapá. Bora nessa, rapá. Vamos nessa. Achei! O quê? Um vazio. Tá aqui. Tem um vazio desde o início. Ai, eu destruí. Tinha, tinha, João, tinha um vazio. Não se preocupa, João. Vai crescer um. Eu quebrei o negócio. Relaxa, vai crescer, vai crescer. O que eu ia fazer mesmo? Tem pó deus aí. Tem o quê? Pó deus. Pó deus? Sim, pó deus. Deus. Ah, pó de Deus. Não, vamos fazer uma rinchada, João. E daí eu coisa as coisas, entendeu? Então. O que é, Ben? Deixa eu lá aqui no canto. Vem cá. O que é que foi? Olha aqui, aqui. O que é que esse cara quer? Meu Deus. João, ele toca duas esmeradas por um diamante que na verdade é um blaze powder? Xiii. Vem cá, cala a boca. O que é, rapaz? O que é, rapaz? O que é? O que é isso? Xiii. Não é, não. É xiii. Isso aqui. Xiii. Não é, não, João. É xiii. Tem que coletar agora, então. Pega pó deus aí. Quebrei, coletei. Era isso? Era isso? Deu certo, né? Faço um pão. Como que eu vou fazer um pão se eu não tenho um negócio? Eu não tenho um negócio. Como é que faz isso aqui? Me arruma pó deus aí, que eu arrumo muito aqui. João, não tem como arrumar o negócio. Talvez o pão se faça de maneira diferente. Não, não se faz. Ou verdade. Se colocar um molde de semente. Não funciona. Não funciona. Não funciona mesmo? Não. Esse molde de Minecraft não faz sentido, meu. Eu vou dormir. Já tá colocando a craft table ou não? Já. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Se essa picareta quebrar tudo que é considerado uma planta... Uma árvore? É uma árvore. Ela toma do morda, morda. E lá, bly, 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 bly. Bum. Chá. Bum. Tá, fez madeira. Que mera. E agora? Come. O que eu faço com essa madeira, meu? Não faz sentido, meu. Esse mapa... Olha, eu vou falar um negócio pra você aqui, ó. Fala, bro. Tem semente crescente. Mano, você quebrou minha semente, velho. Era essa a sua semente? Me dá aí, me dá aí, me dá aí. Ai, ó. Amigos! Descobrimos que, na verdade, o verdadeiro culpado do ódio mortal... Era um case que queria gravar comigo dentro do servidor. E eu expliquei pra ele esse mapa apenas para uma pessoa. Ela falou, não, dá pra jogar... Eu queria sua presença! É minha culpa! Você tá tendo ela agora? Então eu não vou gravar a galera aí. Eu não fico no próximo vídeo. Só me levanto, porque eu acho que meu... Eu fico no seu coração. Você tá aqui no meu coração, meu. Ok? No seu coração, entendeu? Não tem que dar a sua visão. Vê se tem espaço legal aí. Como é que eu faço? Caraca, Mara. Você tem problema de cardíaco. Como é que eu faço aqui agora? É, planta agora, eu vou tudo direito. Mas como que eu vou plantar, meu? Tenho que achar um espaço. Aqui! Achei, achei, achei. Yes! Olha aí, velho. Olha aí, velho. Que que é isso? Você é uma beterraba da minha... Ok, você fez uma esmeralda da beterraba, boa. Eu recebi uma emeralda. Tenho que pegar quatro. Bota no village, bota mais, bota mais, bota mais, bota mais, beterraba lá. Que isso? Ele tá com a esmeralda ali. Ai, eu posso plantar mais. Puxa, sai no soco ele. Puxa, se eu matar ele, será que eu pego? Tá, mas como que eu pego uma esmeralda? Ele me falou? Como é que eu faço? Não, você ganhou uma esmeralda, né? Você pode usar a esmeralda do jogo. Entendi. Eu consegui quatro esmeraldas pra poder trocar com o village. Mas eu preciso fazer o pão, João. Só tenho problema, João. Como que eu vou fazer o pão sem a beterraba do meu negócio? Tá bom, sem a beterraba, faz isso, então o cenoura faz o quê? Eu não sei, eu tenho que pegar semente. Ele quebra tudo que é planta, entendeu? Será que cai semente? Tá, tá. Planta batata, planta batata, planta batata. Tenho a semente de beterraba aqui, ó. Tenho a semente de beterraba. Então, tenta plantar coisa diferente pra ver se sai trigo. É isso, vamos plantar a semente de beterraba pra ver se sai uma cenoura. Mágica, mani... Não dá plantar. Não consigo. Eu só consigo plantar isso, ó. Tá bom, tá bom. E batata, batata. Eu sinto que eu não deveria ter feito isso. Você pisou no feitbol. Eu pisei no negócio. Bom, vamos quebrar outras coisas. Ai, meu Deus, um carvão. Vem um carvão daqui. Não, isso não é um carvão, o que isso? É um chacol. É um carvão. Isso aí. Por que significa chacol, óia? É isso, significa isso, João. O que significa? Não sei. Eu não sei, João. Será que se eu juntar várias beterraba no negócio, ele forma um pão, velho? Você botar três beterraba no negócio e faz um pão? Não faz sentido esse Minecraft. Ó. Opa. Você viu? Bota três sementes, bota três sementes. What the f... Bota três sementes. Bota semente de beterraba ali, ô. Sementes de beterraba? Não. Não. Bota o carvão. Três carvão, três carvão. Mas ele faz esse die. Eu vou tentar botar esse die aqui. Depois eu boto isso. Não. Meu, what the f... Qual o sentido disso aqui? Bota o carvão ali. Será que vai? Não, não vai. Batata, batata, batata. Batata, batata. Também não. Planta as plantas, as plantas. As plantas com certeza não vai, João. Nossa, se fosse. Me dá um tempo. Ô, mas você tenta plantar batata ou não? Só pega e dá pra plantar a plantinha. Só dá pra plantar a plantinha que eu pego daqui. Entender. Essa plantinha daqui, ó. Ele dá pra semente. Essa semente aqui que entrou pra beterraba. Eu tive uma ideia. Uma ideia que o João não teve antes. Porque ele é... Desligado. Jota, eu quebrei essa madeira. Essa madeira deu semente de beterraba. E se eu quebrar a madeira... Se você tem quebrar outra madeira branca? Boa! A ideia que eu tive foi muito boa. Mas não foi você que teve. Pô, tem nada, hein, Mari? Vou ter a minha. Seu merda! Caraca. Que massa. Viu uma semente feia pra você ali, ó. Onde tá? Cadê? Tenta botar ela, Mari. É isso! Conseguimos o nosso pão! Você descobriu medo nenhuma! Eu... Mas... Calado! Calado, ok? Dragão alado. Como assim? O que é? Só um dragão alado. Vai plantar. Vou plantar. Essa bosta aqui. Antes que eu dê... Oh! É o trigo, meu querido! Só o ninho! Yeah! E agora a gente pode fazer o pão? Não vai craftar com trigo, quer ver? Vai craftar com trigo, sim! Não faz sentido, mas vai. Eu vou ficar muito triste, se não. É mais rápido. Guys! Pão! Eu nunca fiquei tão feliz fazendo pão. Ai, meu case, novamente. Eu tenho te observado por um tempo enquanto você joga. Que que é isso, velho? Que creepy! Stalker é assim? Eu tenho que te dizer uma coisa. Eu estou ficando entediado. Eu também. Mas de agora em diante as coisas vão ficar mais difíceis. Nossa, o mais difícil é pão, né? João? Vai ter móveis. Ok. Ok. Durma para sobreviver à noite. Qual é a pronta casa? Tem uma cama bem aqui, meu querido. Dá licença, dá licença. Agora me precisa dormir. Dá para dormir com o óculos? Ai, ai, dormir. Olha aqui. Faça um acampamento para fogueira. Oh, boy! Oh, boy! Você sabe fazer uma fogueira? Eu não sei, Tia Lago. Eu não sei fazer uma fogueira! Achei! Eu preciso de madeira preta! Ai, meu Deus! Eu preciso de estique! Estique? Eu não sei o que eu preciso. Estique, estique! Gravete na floresta, no deserto, no deserto, no deserto! Eu pego madeira! Eu pego madeira! Como é que eu pego madeira, cavão, cavão? No deserto, no deserto! Eu tenho estique! Ah, não tenho, não! Ok, vamos pegar o estique! Eu preciso de madeira! Você tem o cavão já, o chacorocó lá? Eu tá... Mas, calma aí! Ele deve funcionar. Isso aqui não dá estique, João. Isso aqui dá cavão. O quê? O negócio do deserto. Dá cavão como? Deu isso aqui, ó! Você já tem estique, então? Não precisa evitar o cafito-estique aí. Ah, é? Eu tenho madeira! Jamanta! Ai! Eu preciso de madeira bruta agora. Eu tava tentando pegar ali da árvore, ela virou semente. Põe madeira bruta, põe madeira bruta. Põe madeira bruta, põe madeira bruta. Não precisa, não quer ouvir. Eu ouvi um diferente. Ai, meu Deus do céu, meu... Que inferno! Vai pro casa, tem muito... Não, 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 não! Comi o pão, meu pão! Ok, calma, calma. João, precisa sim! Não, é madeira cortadinha, amor. É madeira raspada. Ah, que isso? Bom dia! Fala madeira raspada? Não, mas como é que eu faço madeira raspada? Eu não lembro. Machado! Machado! É machado, 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 né? É isso aí. Tem que fazer machado então, mano! Porque esse é o Crafty Dota Craft Table! Qual é o seu problema, gente? Ah, só a madeira muito delita. Não funciona! É madeira, só a madeira raspada que funciona isso? Eu não sei! Eu acho que sim! Tem ferro lá embaixo! Tem ferro lá embaixo! Talvez o ferro me dê isso! Eu vou atrás da madeira que a gente precisa, João! Tem ferro aqui! Eu tenho certeza que deve ser no ferro que sai isso! Vai, ferro! Vai, ferro! Não me decepciona! Percaria! Me deu uma clubstone! O ferro me deu uma clubstone, João! Como que eu faço madeira? Eu não trabalho aqui, meu irmão! Tu é James Bond, eu sou do Futec, não tá no fundo eu vi tanto! James! I'm working on! Tenta fazer com madeira bruta! Você sabe o que eu fiz? Não! Me enfiei no buraco! Boa! Rogério Beto! Pronto, consegui! Fugir! Bom, eu vou tentar com madeira bruta, né? Sai! Não! Três madeira bruta, três sticks! É isso! Vou fazer isso agora, João! Ai, tem um marco ali! Ah, tá, não morreu! Tô viva! Morreu! Não! Tá, flechada! Mais uma, mais uma! Não dá, João! Ai, eu tenho um stick! Eu não tenho um stick! Usa um stick aí, pronto! Pronto, por que eu simplesmente não faço outra crafting table aqui e pronto, né? Sim, eu falei isso! Oi, amigo, bom dia! Caraca, se fosse realmente James Bond ia ficar aí você brigando pelo fogo e eu indo lá! Ok, ok! Fogueira! 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 Meu fogueira aqui! Entra no meu caso logo! Ah! Faça uma ferramenta de pedra! Eu tenho uma pedra! Eu posso fazer uma pá! Eu posso fazer uma pá! É verdade! Ele não pode ter uma ferramenta! Agora é só o momento de fazer a pá! Yes! Fiz! Sai daqui! Sou piseio! Subiu, vai ganhar! Mate todos os monstros de armadura ao redor! Ah! Ah, tô vendo! Jota, é nesse momento que você entra no servidor e mata eles por mim! Eu vou na lava! Dane-se! Eu vou pular na lava! Pera, eu tenho uma pá encantada! Dane-se! Sabe o que, meu? Jota, me ajuda! Por que que eu tô dando tanto dano com a pá, velho? Jota! Ele morreu? Menino, tem tanto monstro aqui que até o Jota morreu! Explodindo o jogo! Eu não sei, velho! Tranca nessa porta, mulher! Mas eu tenho que matar o monstro! É tarefa! Ah, eu tenho que matar todos os monstros! Usa a picarela, então! Mas essa espada aqui tá dando muito dano! Dá menos dano! Olha essa pá! Tá dando muito dano! Tá dando muito dano, então mata com a pá mesmo! Vai, Giovanna! Mata com a... Ah! Eu não aguento mais! Eu já morri quantas vezes! Contagem aí, por favor! Quantos tapos da vida da... Produção! Morre, desgraça! Morre! Morre! Lindo, a forma é só de armadura! Morre! 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 Boa! Ai! Nada faz sentido! Tá show! Quieto! Quieto! Au, au, au! Quieto! Eu consegui, João! Nada fazia sentido! Mas eu derrotei o Minecraft! Posso mandar vir o dragão? Manda não! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal! Eu tô até com a flecha aqui! Não, não, não... Na... Caraca! Que mira! Vou querer tirar um pinça aqui! Eu espero que vocês tenham gostado, colegas! Se vocês tenham gostado, não esqueçam do seu like, que é muito importante para o canal, para eu saber que vocês gostaram desse vídeo! Começam a achar o canal do Jota na descrição! Muito obrigada a cada um de vocês aí embaixo! Dê like pela flecha que eu levei na bunda! E nos vemos no próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!